Sinto cheiro de saudade, eu quero me entregar Quando cê for, vem pro meu lado, vem pra me adorar Eu vou que vou, vou, eu vou que vou Ter tudo pra mim, tudo que eu quis e vamos juntos começar Eu sei que quero, eu realmente quero Eu vou que vou, vou, eu vou que vou Ter tudo pra mim, tudo que eu quis Give me what I told ya Give me what I told ya Everything I want with you Quando eu quero, não espero Digo tudo que eu penso Não se assuste se eu quero Liberdade pra nós Oh, you everything I want ya Oh, give me all I need ya Oh, you everything I want ya Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Be me when I told ya Give me what I told ya Everything I want with you When I told ya, and I want ya, when I need you, no When I want ya, when I need you, yeah When I want ya, no I want ya, I want ya, oh yeah I want ya, I want ya, I want ya, oh yeah